Parece um concurso de beleza pet. É o trote solidário do curso de medicina veterinária. Ah, e os cachorros fazem parte do trote. Alguns são até para adoção. Ah, mas quer saber? Eles deixaram amanhã por aqui bem mais legal. Hoje a gente quis fazer aqui um trote solidário, uma coisa diferente, uma coisa não para denegrir, não para expor. Pelo contrário, é para unir, para integrar. Então a gente colocou cada aluno apadrinhando outros três alunos, os veteranos apadrinhando os calouros, até para eles se conhecerem. Já começamos até a colocar uns apelidos, que era para ser uma forma também para brincar, para que eles se sintam também acolhidos. Nenhum apelido também para denegrir, nada disso, apenas uma brincadeira. E hoje a gente ainda vai mostrar todo o campus para eles, vamos mostrar toda a estrutura da Univalle, para que eles se sintam bem recepcionados. Cada aluno ficou responsável por pelo menos três calouros. E como disse o coordenador, a brincadeira começou com apelidos. Já escolheu o nome para as meninas, o apelido? Ah, essa aqui é a Barbie, essa aqui é a Xexé, essa aqui é a Lé. E qual é a expectativa de vocês nesse semestre que está começando? Era o sonho de vocês estudar veterinária? Ah, demais! Desde criança sempre foi meu sonho, agora eu vou encarar com tudo. E o seu também? Era o sonho de fazer veterinária ou você viu a oportunidade? Sempre tive vontade de fazer. Você também? Eu também, sempre tive vontade de fazer. É apenas o primeiro dia, mas a Univalle já está assim, cheia de gente nova. Então vem conosco para conhecer um pouco mais dessas histórias. Vamos chegar aqui nessas meninas aqui. O sonho era fazer veterinária? Sim, desde pequeno. Qual a expectativa aí para o semestre que está começando? Muitas, viu? É uma realização de um sonho e a gente fica assim, eu estou a flor da pele. Já é meu segundo curso, mas meu sonho desde criança era ser veterinária. Nós invadimos também a primeira aula de psicologia dessa turma. As meninas ainda estão bem tímidas, mas a Marcela abriu o coração. Qual que é a sua expectativa? Você que está acabando de chegar na Univalle, fazer psicologia, era o seu sonho? As expectativas são altas, né? De aprender muito, ter mais conhecimento, isso daí. Psicologia era o seu sonho? Era. Próximo dia.